Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, o último acabados do mês. Por quê, né? É o último acabado de 2023. Porque do mês, todo mês só tem um acabado. Mas é o último acabado de 2023, meu amor. O acabado número 12, se eu não me engano, de 2023. E tem aqui uma quantidade considerável de produtos. Não foi o mês que eu mais acabei produtos, mas tem uma quantidade considerável aqui de produtos. E eu vou começar te mostrando os produtos de limpeza que eu tenho por aqui. Vou começar aqui mostrando pra ti que eu tenho esse amaciante para roupas da marca Teiu. Ele é o Harmonia. Nossa, Isa, é um amaciante incrível? Não, tá? Não. Ele é desses, assim, bem basicões. Não deixa a roupa tão macia. Algumas ficam com mais fragrância do que outras, mas não é o melhor. Mas também não é o pior, tá? Tem piores. Esse daqui não é o pior que eu já usei. Tenho aqui pra mostrar pra vocês esse desinfetante da marca Dragão. E esse daqui, gente, eu não pretendo comprar novamente. Olha só como que tá a embalagem. O produto, ele foi... não ficou uniforme. Ele não se misturou e ele foi aqui perdendo a sua cor de essência. Não era um produto ruim, principalmente quando estava, né, tudo ornando aqui. Terminei de usar pra algumas coisas básicas da casa, mas, assim, eu não pretendo recomprar, pelo menos não, esse desinfetante da marca Dragão. Eu tenho gostado muito de utilizar o pinho deles, que funciona muito bem por aqui. Acabei por aqui com uma água sanitária da marca Coloral. Diz aqui que ele, ó, veja, desinfeta. É bom, tá, gente? É bom. Descasca toda a minha mão. Eu odeio usar luva, mas eu tô em dermatite. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e começar a usar luva. Então tá aqui. Eu recompro, sim, este produtinho. Deixa eu comprar cá pra ele não manchar nada por aqui, tá? Vamos seguindo um baile de coisa de casa. Eu tenho aqui um álcool. Esse é o álcool 70, da marca Ayanguera. E eu recompro, sim, inclusive já recomprei, porque meu amor, álcool é vida, né? A gente aprendeu isso aí com a pandemia, que álcool é vida. Então a gente sempre precisa ter e utilizar, além de ter. Eu tenho aqui, eu tenho esse dois, depois esse aqui é o mais alto. Tenho aqui, ó, o Au, esse aqui que é o desengordurante, o multiuso, aquele que a gente geralmente chama de Veja, mas por aqui eu tenho comprado de outras marcas, porque funciona tão bem quanto Veja e o custo-benefício é muito melhor. Gosto muito da marca Au, gosto demais dos produtos da marca. Inclusive, na última compra que eu fiz aqui em casa, que foi do início desse mês, eu comprei um pack que vinha com dois multiusos, vinha com um outro multiuso de limão, que é desengordurante, e o clorativo deles, que é sensacional. Então, sim, vale muito a pena. Eu recompro com toda certeza. Eu não separei ainda com os produtinhos, então eu tô catando, por isso que tá fazendo um certo barulho. Tenho outro aqui de Uau pra mostrar pra vocês, olha só, mais um multiuso dessa vez, esse aqui é o de rosas, que ele é mais perfumado do que o multiuso tradicional, o azulzinho. Gosto também, principalmente, pra limpeza de superfícies aí, porque como eu disse, já deixa uma fragrancinha no ambiente. Tenho aqui que eu separei, não sei se tem mais, pode até ter mais por aqui, mas eu acho também que não. Deixa eu ver. Acho que não. Separei três pedras sanitárias, e tem uma moto aí em algum lugar do mundo que está ressoando aqui, então me perdoem. Isso não é na minha rua, creio, tá? Mas é porque eu moro na parte muito alta, e muitas coisas que acontecem na parte de baixo acabam ressoando por aqui. Tenho três pedras sanitárias da Arpique, eu gosto dessa da Arpique. As três por conhecidas são flores da primavera, mas eu uso de outras fragrâncias também, já apareceram, inclusive, aqui no canal. Deixa eu só falar o meu batom que eu tô hoje. Eu tô usando o batom de Playboy, da coleção Super Cosmos, parece embalagem da Bambiline, sim. E o tom dele é o Asteroid, esse tom de marrom lindíssimo. Agora eu vou tentar separar aqui os produtos meio que por categoria, pra poder mostrar pra vocês. Calma, tem mais um. Tem aqui um refil de sabão para roupas líquido, gosto, prefiro sabão para roupas líquidos. Esse aqui é da marca Tixa, de IP. Gosto, tenho ali da pena, tem lavado a roupa direitinho, aí tem também um bom custo-benefício. Agora sim, eu vou separar aqui os produtos de cuidados, pra poder mostrar pra vocês. Vou começar mostrando produtinhos aleatórios, mais uma solução fisiológica. Vocês virem que nos últimos meses eu sofri bastante com o sinusite, né? Com gripe, sinusite, esqueci o nome do outro produto, mais rinite e solução fisiológica sal. Eu já tô com outro lá no meu banheiro que está quase acabando, então muito em breve vai ter outro frasquinho aqui no acabado. É um produto bom, recomendo o uso pra lavagem nasal, é incrível. Outro produto dessa vez é uma água oxigenada, volume 10, essa da marca PagMenos. E esse produtinho aqui, gente, eu uso pra fazer o bochecho, tá? Na boca. Como se a gente fosse, como se fosse um enxaguante bucal. Meu, minha dentista que recomendou, é ótimo pra pessoas que tem muitos problemas com os gengíveis, problemas dentários, tártaro e tudo mais. Eu sou uma dessas pessoas que não dou sorte com os dentes. Na realidade, parece que eu tô toda fechada, mas vai dar certo, a gente confia no processo. Então, assim, eu faço uso também, não é a primeira que eu mostro aqui e sempre recompro. Compro essa da PagMenos porque é a mais barata, eu compro a mais barata que tiver. Tenho aqui pra mostrar pra vocês, astos flexíveis. Mais uma vez, comprei essa da Marquinhos Lance, que vem com 150 unidades, um bom custo-benefício. Essa não acabou por inteira, mas já está nos dispensers, estando aqui no meu cantinho da make, quanto lá no banheiro pra minha esposa utilizar. E por isso eu já tô mostrando pra vocês. Acabou esse tênis pé Baruel, esse daqui é a versão Uama, ele tinha uma fragrancinha. E esse eu não usava nos calçados, mas sim na cama, no colchão, antes de vir o lençol de elástico. Porque o que acontecia? Ele ajuda a sugar, né, o odor, a umidade, então ajuda a manter os colchões melhores pra gente poder ter um sono mais tranquilo. Usei e acabei com um absorvente noturno da marca Always. Esse aqui não é o meu favorito, tá? Esse não é o meu favorito. Mas quando eu não acho o meu favorito, que é o Noite e Dia, eu compro esse aqui sim, que funciona bem, não me dá alergia nem nada. E tenho utilizado, gente, esses... Como é que fala? Protetores diários da marca Delicace, que é a mesma marca do absorvente dia a dia que eu costumo utilizar. E o que que acontece? Eles não eram tão bons. Hoje ele já tá bem melhor, por isso que eu estou usando. Eu já tenho outro ali, inclusive, pra uso. Então, fica aqui de dica, recompro essas belezinhas quando tenho a necessidade e enquanto pra mim funcionam bem. Tenho aqui dois pacotes de lencinhos da Personalidade Baby. Tem uma versão pocket que é com 20 unidades, eles são menorzinhos, mas tão molhadinhos quanto o de 100 unidades. Isso mesmo, a versão econômica de 100 unidades tem um ótimo custo-benefício. A minha decisão de remover a maquiagem com eles, em vez de ficar comprando lenços da Maquilante, foi muito assertiva. Porque, ao depender, um pacote de lenços da Maquilante com 25 unidades, o mais barato que eu costumo achar aqui no meu bairro é 10 reais, tá? No meu bairro, 10 reais. Então, pra eu ter 100 lencinhos, eu vou gastar 40 reais. O lencinho da Personalidade Baby tá aí, geralmente, em torno de 20 reais, essa embalagem com 100. A embalagem com 20, eu ainda tenho um preço aqui que é 4,60. Então, vale muito pra mim. Vou reunir mais produtinhos. Já que eu falei dos lencinhos, eu vou continuar aqui com cuidados com a pele. Eu finalizei essa água micelada Max Love de carbo ativada. Ela tem 200ml, ou é 300? Eu não consigo. 300ml e durou pra caramba. Tem um ótimo custo-benefício, gente, essas águas micelares de marca baratinha. Um ótimo custo-benefício. Eu compro porque eu já usei ali o demaquilante bifásico com o lencinho, né? Depois que eu venho com ela, e depois, geralmente, dia 5, dia 9, eu não passo um tônico e ainda vou lavar meu rosto. Isso é necessário pra mim, é. Minha pele fica bem limpinha, consegue controlar a minha ilusidade, não me dá espinha. Então, ótimo. Recompro sim, se eu encontrar e for a mais barata que tiver no lugar. Tenho aqui hidratante reparador de salve. Essa minha embalagem quebrou. Inclusive, foi recomendada pela marca não utilizar, tá? Mas eu utilizei por minha conta e risco, não me deu problema nenhum. Eu usei ela tanto no meu rosto, quanto no meu corpo, não me deu nenhum problema. Contudo, eu armazenava ela num lugarzinho fechado pra não me causar problemas. Eu não vou comprar agora porque eu já tenho um aqui. Mas esse é um produto que eu recompro com toda certeza. Muito bom. Seguindo, mais um produtinho de cuidados. Tenho aqui o BT Elixir Facial da linha Cherry Blossom, o Peto Elixir de Bruna Tavares. E esse é um produto que eu não recompro, gente. Porque se vocês verem aqui bem direitinho na embalagem, ele parece que tem uns pedacinhos. Tem até o restinho aqui, mas eu considero ele já como acabado realmente. E o que acontece? Ele foi um produto que ele meio que desestabilizou a fórmula. Ele perdeu o cheirinho gostoso que tinha, a fragrancinha gostosa. E ele ficou como se fosse mais ralinho, não ficou aquele creminho, aquele serumzinho densinho como ele chegou aqui. Então, é um produto que eu não compro. Eu vou seguir recomprando aí eternamente enquanto existir o Lavander, que é o meu favorito. E não acontece esse tipo de coisa. Inclusive, eu tenho um ali que tá pelo meio, que eu precisei usar recente, porque eu tive necessidades, né? Nesse time, meus rostinhos, mas que dali pra muito em breve eu usar e finalizar e trazer outros pra cá. Tenho aqui produtinhas de unhas. Eu finalizei... Finalizei não. Coloquei no meu dispenser mais um removedor de esmalte à base de acetona. Esse da marca Lida. Recompro. E finalizei com este verniz da Impala. Mas esse é um verniz com pontos de luz. Ele tem aqui um micro ou nada, mas não dá mais pra usar porque fica endurecido, não fica bom. Estraga a esmaltação. Inclusive, eu vou fazer minhas unhas já, já. Estraga a esmaltação. E esse eu não recompro, porque não foi um produto que eu me adaptei. Eu achei lindíssimo, mas não foi um produto que eu me adaptei. Vamos reunir mais produtinhos aqui. Vamos falar de antitranspirante. Antes de ir pros hidratantes. Finalizei esse de Monange, proteção seca. É aí, junto com o hidratação intensiva. Os meus favoritos da marca. Tô usando um agora que é o Sensível. Não. É o proteção da cor, né? Aquele Invisible. Não dura quanto esse aqui, tá? Não dura. O propel insensível também dura bastante, o Sem Fragrância. Mas esse que eu tô usando agora não dura tanto. Tenho aqui dois hidratantes finalizados. Nativa Spa Orgânico. Bacana. O cheiro bem bacana. A hidratação leve, gostosa. A fragrância endocicada. Mas é um produto que vence mais rápido do que os outros. Por ter mais produtos orgânicos dentro dele. Então, eu não pretendo recomprar. Finalizou aqui também. Esse aqui, quem finalizou a maior parte dele. Eu só finalizei com a Ressiú no banho. Foi meu esposo. Mas eu já finalizei com a miniatura dele. E é um que eu pretendo trazer novamente, sim. Porque ele é um dos mais hidratantes da linha. Eu disse bem, eu gosto da fragrância dele de flores. É bom, hidrata muito. Tem a resenha dele lá no Instagram. Inclusive, gente, eu preciso voltar para o Instagram de novo, né? Perdão. Mas é muita coisa. Muita coisa para essa criatura aqui sozinha. Então, me perdoe. Vamos para produtos de cabelo. Eu vou deixar sabonete e depois maquiagem. Ah, eu ainda tenho hidratantes aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Só que esses são de mãos. Finalizei com dois de Oceane da linha Bath & Body. Os dois são de English Lavander. Tá? Finalizados. São bons. Se eu ganhar da marca, acho ótimo. Para comprar no momento não que eu tenho outros aqui. Mas recompraria, sim, também futuramente. Porque eles têm um bom custo-benefício. De cabelo, eu acabei aqui também com uma quantidade bacana de coisas. Peguei tudo. Vou começar com... Não tenho shampoo. Infelizmente, o shampoo não acabou. Mas eu tenho um condicionador da marca. É o Salon Line SOS Bomba. É um condicionador ok. Não é incrível. É ok. O shampoo eu gosto mais. Ele realmente aí confere força aos fios. Mas não é um produto que eu recompro no momento. Não por não ter gostado. Eu tive um probleminha com o condicionador. Que ele meio que solidificou. Creio que por conta de maneira geral da composição como um todo do produto. Mas se os seus fios estiverem precisando aí de bastante força. Se você quiser crescimento. Se você quiser combater queda, quebra. Pode se jogar, tá? Mas eu quero testar outras coisas da marca Salon Line no momento. Então, por isso, eu não recompro agora. Eu já tenho ali um kitizinho de Hydra. Que tá me olhando ali. E eu quero testar uma linha de cacho deles. Dessas linhas de bisnaga. São bem bonitas, são bem coloridas. Quero testar. Do banho ainda tenho aqui algumas máscaras. Eu acabei com esta máscara de L'Oreal. É o Seve. Olha extraordinário. Minha primeira máscara de Seve. Que me fez ter tantas outras. E que assim, eu não me arrependo. Nossa, tá muito cheirosa ainda. É uma pena que a mais nova, a Nelice Reformularo. Não tem tanto essa fragrância tão presente quanto essa mais antiga. Mas, eu espero que ainda esteja tão boa quanto essa. Logo mais, contarei pra vocês. Acabei aqui também com essa máscara da linha Match de Boticário. Patrulha do Frizz. É uma máscara aí que alinha bastante os cabelos. Muito boa. Essa eu não ganhei de amostra. Porque eu comprei num kit junto com shampoo e condicionador menosinhos. Mas, eu já zerei com uma dessa também do tamanho normal. Já zerei com a outra dessa aqui que eu ganhei anteriormente da marca pra testar. Porque a marca sempre desce produtinhos, né? Pra gente testar. E eu tenho uma aqui desse jeitinho, ó. Que é a Matte Science de Crescimento. Que parece que é uma linha que tá saindo, né? De linha da marca. Mas, eu gostei bastante também. Muito boa. As máscaras da linha Match são ótimas pros meus filhos. De creme de penteal, eu acabei com dois. Acabei com este aqui de Salon Line. O Hydra. Original. Já tinha bastante tempo que eu não usava. Recomprei. Amei. Já trouxe até outro. Porque é muito bom, realmente. Então, gosto bastante. E este aqui, gente. Que eu já trouxe alguns. Eu já zerei alguns. Seja nessa embalagem de R$350. Ou na embalagem maior. É o Cedabon da Finição Intensa. Muito, muito bom. Vale demais. Os meus filhos amam os cremes pra pentear de cedo. Eu já comentei isso algumas vezes com vocês. Vamos agora pra sabonetes. Vou começar mostrando esses dois aqui. Que eu não acabei. Mas, que eu coloquei no dispenser. Pra uso. Palmo Olive. Né? Na realidade, acabou o que tava lá na embalagem. Então, eu trouxe esse. Esse é o favoritaço de camélia e óleo de argã. Óleo de amêndoas, perdão. E tenho aqui flor de pé pra testar. Esse é o de rosas brancas e a avelã. Já coloquei também aí em uma embalagem pra uso. De líquido, eu acabei aqui com esse shower gel de lavanda da marca Avanti Maravilhoso. Ele tem aquela textura glicerinada. Que limpa bem. Que deixa a pele bem fresca. Em barra, eu terminei com alguns. Eu vou começar com os de caixinha. Cuide-se bem. Eu terminei com o show de banho. Eu não gostei, tá? Não achei que fica a fragrância. Ele vira simplesmente um sabão de barra qualquer. Já o de leite mel, eu gosto bastante. Também acabei com a caixinha de duas versões. Eu quero recomprar o de leite mel. Show de banho, não. Usamos aqui mais um Senador Platinum. Pra mim é o melhor. Ele diz aqui que ele é um sabonete masculino. Mas aqui em casa a gente não tem essa frescura. A gente usa o feminino no masculino, o masculino no feminino. A gente não tem isso. A gente quer saber se é bom, se limpa bem. Se deixa a fragrância gostosa, a pele gostosa. Gosto, recompro sim. Usamos aqui este da marca Gipsy. Que é um sabonete bem baratinho do supermercado. Esse é o toque de lavanda. O toque de lavanda e um que é de flores brancas são os melhores dessa linha. Recompro sim. Usamos aqui um Farnese. O Farnese de flor de cerejeira e vanila. Esses são aqueles grandões. Fragrância bem gostosa. Também deixa a pele gostosa, hidratadinha. Vale a pena. E um que me surpreendeu demais. Que é outro super barato do supermercado. É o Life Bell. Eu já usei alguns. Esse é o Sensual, que é um branquinho. Muito bom também. Valeu aí demais. O investimento baixo. E agora de maquiagem. Eu tenho aqui. Pra mostrar pra vocês. Uma amostrinha. Que é essa. Do Depos. Professional da Benefit. Que eu ganhei na comprinha da Sephora. Se eu recompro, eu não vejo a hora de recomprar o meu The Professional, gente. Mas no momento, eu não investi em nada aí que seja importado. Então, não vai aparecer por agora pra vocês em comprinhas. Mas pretendo sim. Finalizei a minha bruma da Fina Severina. Essa era a bruma digital. Que aí protegia contra a luz azul. Muito boa. Ajudava a maquiagem também fixar. Bem bacana. Vale a pena também o investimento. E tenho aqui a máscara de cílios de Belly Angel. A máscara Crush. A longa e alta definição. Muito boa. Com super filme. Valeu a pena o uso. Mas olha só o estado do meu aplicador. Ela também já tá uma máscara super densa. Que já dá uma aplica direito. Então, a vida útil dela acabou. Mas eu usei ela por muitos meses. Além de já ter usado nas penteadeiras. Em outros vídeos de make. E outro também que chegou ao fim. Que nem dá pra ver mais o nome. É o corretivo líquido de Vizela. Vegano. Esse é um corretivo, gente. A máscara. A bruma. Por hora não volta. E tem outras brumas aqui. De Fina Severina. Eu quero trazer no tamanho original. A primeira bruma deles. Que eu acho sensacional. Pra mim é a melhor de todas. A máscara de cílios. Não deve fabricar mais. Essa da Belly Angel. Eles devem ter outra no momento. Não volta por isso. Mas quero trazer outras da marca. Pra testar futuramente. E o corretivo de Vizela. Também acabou. Tirei do usador. Usei tudo que eu consegui utilizar. O meu aplicador quebrou. Era um corretivo que eu não gostava. Não gostava do cheiro. Não gostava da espalhabilidade. Coloquei aqui umas gotinhas de BTO. Pra finalizar ele. E ele não volta. O satin. É maravilhoso. O fix. Incrível. Aposto em esses outros. Esse daqui. Eu não recomendo. Eu não gosto. Mas eu sei que tem muita gente que ama. E está tudo bem. Tá? É isso. Sacola está vazia. Mostrei tudo pra vocês. Nesses últimos acabados. Esse filme de acabados. Eu espero vocês muito em breve por aqui. Muito em breve mesmo. Tá bom? Agora sim eu estou indo. Um super mega big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. Tchau. 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 Tchau.